Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, quer não ficar comigo Então no coração é saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e beijos Quem ama, quem ama, quer estar sempre perto Quem quer, faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor E no pensamento ficou Será que no momento sentiu mesmo? Quem ama, quer estar sempre perto Quem quer, quem quer, faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me pensou Diz que me quer Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me pensou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Por inteiro Por inteiro Um lindo momento de amor Que no pensamento ficou Que no pensamento ficou Será que no momento sentiu mesmo? Quem ama, quem ama, quer estar sempre perto Quem quer, quem ama, quer estar sempre perto Quem quer, faz de tudo pra dar certo Quem sabe Quem ama, quem ama, quer estar sempre perto Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me pensou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me pensou Diz que me quer Mas comigo não ficou Ação rec machuca o Lucas Olá do Lucas Soares Tamo junto O chifado do Para fazer mais um novo Nas antigas